Boa noite a todos. Olha, Made in Bahia, Estado, Ocupas, o segundo lugar no país na exportação de frutas. No ano passado, foi transportado um volume total de 188 mil toneladas, o que movimentou mais de um bilhão de reais. A expectativa é de mais um ano favorável para as exportações baianas. Mangas, limões, uvas e mamões. Essas são as frutas que responderam por 84% de todo o volume exportado pelo Estado no primeiro semestre deste ano. Marcelo é diretor de uma das empresas baianas que atua na exportação de frutas. Ele explica o que pode ter provocado o aumento da demanda. Em função dessa mudança de hábito da população mundial, onde se busca mais saúde nas escolhas dos alimentos, e em função também da redução de oferta causada pelos impactos climáticos ao redor dos principais polos produtivos ao redor do mundo. Segundo um relatório do Comércio Exterior, o terminal de containers do Porto de Salvador foi o responsável pelo escoamento de 92% das exportações de frutas baianas no ano de 2023, o equivalente a mais de 31 mil toneladas. Em cada container cabem cerca de 25 toneladas de frutas. Daqui do Porto de Salvador, eles partem em direção a diferentes países, principalmente do Mercosul, Europa e América do Norte. Mas para chegar com qualidade no destino final, esses produtos precisam de um cuidado especial. O primeiro é conferir se todo o equipamento que trouxe a mercadoria está em boas condições, e depois garantir que essa fruta tenha o acondicionamento correto no pátio do terminal. Atualmente, a Bahia ocupa o segundo lugar no ranking dos estados brasileiros exportadores de frutas e segue em expansão. De acordo com a Secretaria de Agricultura, Irrigação, Pecuária, Pesca e Agricultura da Bahia, no ano passado, o estado foi o responsável por cerca de 20% do valor exportado pelo setor no país. Foi transportado um volume total de 188 mil toneladas de frutas, gerando um valor de produção de mais de um bilhão de reais. A expectativa é de mais um ano favorável para as exportações baianas. É a partir da pesquisa que vai apontar os novos rumos para aumentar a produção, desenhar os locais mais propícios da produção, de ter mais condições para produzir, e a partir daí, atrair os investidores para a Bahia.